E salve, salve Salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área Continuando aí as aventuras dela Esse belo cosplay da casca É a casca aí galerinha, topzera essa casca aí do anime The Zecker Então vambora, vamos aqui continuar as aventuras dela Estamos quase chegando aqui no boss Diáconos das Profundezas É isso aí galera E vamos lá Vamos ver o que vai dar É isso aí galera Mas lembrando a vocês antes disso Não esqueçam da chinelada no joinha galera Aquela chinelada bem dada no joinha Tem que poder compartilhar meu canal Chamar os amiguinhos para verem se inscreverem Agradeço galera Beleza, então vamos partir Eu já tinha matado esse gigante aqui Foi a óbito Então vamos lá Vamos pegar esse camarada aqui Eu vou pegar aquele camarada lá em cima Porque eu acho que ele vai nos atrapalhar Tem uma leve impressão Ele vai nos atrapalhar Primeiro eu peguei esse cara aqui Já que ele caiu Agora é você meu queridão Pronto Feito isso Eu vou cair aqui Perfeito Não preciso mais do anel do gato Já posso pôr Esse anel Manchado Um anel manchado aí que vai nos ajudar Vou pegar essa grande alma aqui Abrir essa porta aqui Abrir a segunda portiola E vamos embora Perfeito Pronto Pegamos o urso do regresso Vamos embora Aqui tem um espírito que vai nos invadir Vou ter que me livrar daquele camarada bem ali Para não atrapalhar os agachinhos Beleza Olha o espírito Ok Ok Pega ele Toma ele Toma ele Toma ele Sombrio Vamos fazer mais um corta caminho aqui De boa Sentar na fogueirinha de novo Pronto Pronto E partiu Agora a gente vai pegar o último gigante ali E partir para o boss galera Partir para o boss fighter Só que antes Vamos pegar aqui Essa bombinha E acertar aqui Nesse Negocinho aqui Essas gosmas Né Essas gosminhas aqui no chão Porque senão Vai nos incomodar Aí Para A luta contra o gigante Então vamos pegar todas Seria bom juntar né Tenta vez que consigo juntar Aqui é duas E aí uma bomba serve para Para dois Já economizo Nas bombinhas Nas bombinhas Isso Vamos lá Vamos juntando Aqui beleza Uma bombinha Praticamente Executor Pronto Garoto Bem É Vou pegar o anel aqui Esse anel aqui Pois tenho que acertar Naquele bicho Bem ali Eita Olha que loucura Bugues do Dark Souls 3 Galera Olha Vixe Amarola Vamos lá Que loucura Morreu Olha Onde que o bicho morre Nossa Galera Olha que doideiro Eita Agarrou Ali na parede Que doideiro Vixe Essa foi boa Essa foi boa Cadê Vamos atrair Vamos atrair Vamos atrair Os bichos Queria atrair Aquele ali Vamos ver se ele vem Vou matar Né Ah Errou Puxa Errei de novo Por causa desses bichinhos Aqui Então Tomou Viado Acertou não É bicho Tome 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 Rapaz Mais uma Tome Parece que eu atraí A atenção dele Não Não atraí Não Acho que esse aqui é outro Deixa eu ver aqui Nem esse aqui ainda Tome Tome Não vai atrapalhar Tá vindo Tá vindo doido Tá né Parece que agora vem Falta aquele bem ali Pronto Agora vem Só esperar Pronto Já não preciso mais desse anel Já ponho o anel manchado Agora é só esperar Galerinha É só esperar Já tá chegando umzinho aqui E lá vem o segundo Já não preciso mais dessas bombinhas Mas eu preciso disso aqui Preciso de caveira de fascínio para o boss Beleza galera Agora é só a gente pegar o gigante Pegar o gigante pelo pé Pelo pé né Pegar pelo pé Pegar pelo pé Pé gigante Pronto galera Fechamos Pegar o gigante pelo pé E fechou Agora é só partir com o boss fighter Jack no das profundezas galera Pronto Vambora Agora é só ir para os diáconos Bom Vou invocar aqui Alguém aqui Para Nos ajudar Nessa empreitada Galera Vou pegar esse aqui Vamos pegar A Henri de Astora A Henri de Astora Que é um cavaleirinho Que vai nos auxiliar Ou não Vou pegar outro Vou pegar esse Horácio Silenciado Vamos pegar um Horácio Silenciado Galera Para nos ajudar Nessa empreitada Horácio O Silenciado Vambora Vamos partir Galerinha Para os boss Para os bosses São os bosses Bom Primeiramente Vou usar isso aqui Passar aqui Um carvão na espada E partiu P – O que é que é que é que é que é que é? Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Agora é hora de atacar cada um de partes que ele e agora vai de boa galera e agora vai de boa e agora só falta um boy Pronto galerinha derrotado já com as profundezas aí derrotado pela casca é isso aí galerinha vamos continuar vamos continuar porque tem uma cutscene que nos outros vídeos eu acho que eu não deixei rolando né agora vou deixar rolando tudo quanto for cutscene eu vou deixar rolando aí nos próximos aí vídeo aí de cosplay beleza galera então vamos lá vamos lá vamos ver vamos para a cutscene aqui só subir aqui ó bem bacaninha vem por aqui de buenas só que eu vou pegar isso aqui rapaz vou pegar isso aqui que é bom é um e pronto pegamos o braseiro agora a gente sobe o elevador abre de novo essa portiola e pronto vamos para a cutscene galera vamos lá temos aqui o danado aqui do peito cutscenezinha bem bacana e aí e aí É isso aí galerinha, então partiu então, por aqui eu vou parar, era só essa cutscene, então é isso aí, até o próximo boy, eu volto aí com mais as aventuras dela da casa, beleza galera, valeu e fui!